Fala galera, beleza? Aqui eu vou trazendo mais um vídeo para o canal Felipe Guimarães Vlogs e hoje mais um vídeo aqui de eFootball 2024 e hoje vamos estar trocando uma ideia a respeito do assunto que vocês mais me perguntam. Quando que vai ter Option Files no eFootball 2024? Quando que vai ter o modo de editar no eFootball 2024? E uma série de outras perguntas que vocês me fazem a respeito do eFootball 2024 como o modo offline. Vou estar falando aqui sobre o modo de editar, será que é o fim do modo de editar? O fim dos Option Files não teremos no eFootball 2024 porque a Konami não se pronuncia de nada, né rapaziada? Se eu for me basear de informações oficiais, não vai ter nada, não tem o que falar. Então eu sempre estou atualizando vocês com Option Files aí de PES21, PES20, PES19, sempre gratuito aí. Normalmente eu posso sempre para os membros antes, né? Então para quem dá aquela moral aí sendo um membro do canal, mas não vem do Option Files, né? Outros vendem o Option Files, cada um com a sua maneira aí. Mas não temos Option Files no eFootball, né? No eFootball não temos Option Files. E vamos estar trocando ideias, será que é o fim? Será que não vai ter? Será que vai ter? Vamos estar falando isso daí, a minha opinião, teorias minha, né? Porque não tem nada oficial. Se você curte esse tipo de vídeo assim, puder deixar o like. Caso seja novo, se inscreva no canal, ativa as notificações. Obrigado a todos aí, chegamos à marca de 9 mil inscritos aqui no YouTube, rumo aos 10 mil inscritos. E quem sabe um dia chegar a 100 mil, né rapaziada, para eu ter a placa lá de 100 mil inscritos, seria muito top. Mas vamos lá, um passo de cada vez, um degrau de cada vez, rumo agora aos 10 mil inscritos e obrigado pelos 9 mil. Caso você queira contribuir o canal financeiramente, me ajuda aí a continuar mantendo a qualidade nos vídeos. Por exemplo, esse headset que eu comprei foi com o dinheiro aqui que eu recebi dos membros, doações, do YouTube, tudo que eu consegui. Eu comprei esse headset, comprei a ring light, que eu gravo os vídeos. Comprei até a cadeira para ajudar para eu editar os Option Files. Então, agradeço a todos aí que me ajudam, rapaziada. Comprei um outro microfone de lapela, então obrigado a todos aí que ajudam o canal. Então vamos lá, vamos estar falando sobre isso neste vídeo. Então, sem mais enrolação, bora lá. Então, rapaziada, vamos estar falando sobre isto, sobre o fim aí do modo de editar dos Option Files. Será que vai ter? Será que não vai ter? Então, assim que você entra no menu, rapaziada, tem aqui as aulas aqui, promoção de carnaval, promoção de espectador. Aqui, promoção de carnaval. Eu vou clicar ali, vai estar aparecendo as promoções aí de carnaval. Todas as promoções aqui, ó. E se você vir aqui, ó, tem aqui, ó, bando de login, objetivos, evento de turnê, evento de ranking e uniforme com design especial já disponível. Um uniforme com design inspirado no carnaval ficará disponível na loja durante o período da promoção, do dia 1 de fevereiro ao dia 22 de fevereiro. Aí está aqui, ó, para saber mais, acesse loja, pacote-se no menu principal. Aí está ali, ó, o uniforme carnival, né, 24. É, coisa que a EA Sports também faz de lançar uns uniformes assim. Também tem esse daqui, ó, Lunar New Year 24, né, que é o uniforme aqui, ó, termina em 24 dias, 500 moedas. Uniforme bem bacana. Para quem não sabe, você vem aqui, ó, pacotes, loja. Ela não coloca na loja de pontos e futebol. Outra coisa que eu fico indignado aqui com a Konami, é que ela não adiciona na loja de pontos e futebol, né. Então, ao invés de ela colocar por moedas esses uniformes, ela coloca por... É, poderia colocar por pontos e futebol, né, na verdade. Mas ela coloca aí por 500 moedas, eu não vou gastar 500 moedas para comprar o uniforme. O uniforme pode ser o mais bonito do que ela conseguir fazer, mas eu não vou gastar 500 moedas no uniforme. Me recusa a comprar o uniforme por 500. Você vem aqui, ó, 5 mil pontos e futebol, eu comprei esse futebol duel aqui. Duel, que é de duelo, alguma coisa assim. Comprei esse Origin Open Edition. Tinha comprado outras versões também no eFootball 23, antes de atualizar para o 24, quer ver, ó. Se eu vim aqui em meu time, vai dar para ver todos os uniformes que eu tenho. Porque não tem com o que gastar aqui, ó, uniformes, ó. Esse eFootball Origin Pro foi um evento legal, que era só você jogar uma partida e você ganhava. Eu gostei. Esse daqui eu comprei, se eu não me engano, também. É... EFootball Strike e esses dois aqui, ó, por pontos eFootball. Então eu tenho esses 4 uniformes aqui do eFootball. Que eu acho legal ter esses uniformes. Se fosse por 5 mil pontos eFootball, eu compraria esse eFootball, esse uniforme aí que teve aí da campanha do Ano Novo Lunar. E o uniforme aí do Carnaval. Já teve do Dia dos Mortos, que é do Halloween do México. E do Halloween, que é para o mundo todo. Halloween, Dia das Bruxas, etc. Mas o que implica isso, rapaziada? O que pode estar implicando isso? A Konami fazendo esses uniformes temáticos. Lançando aqui no eFootball e cobrando 500 moedas. Galera que não tem moedas, ela vai comprar moedas. Então essa é a lógica da Konami. A pessoa vai poder comprar moedas aí para comprar o uniforme. Então ela só quer vender moedas. Pensando desse ponto. Qual motivo a Konami tem para lançar o modo editar? Sendo que no PC, provavelmente o pessoal iria extrair os arquivos. Pegar esses uniformes e disponibilizar aí para você poder utilizar realmente no seu eFootball 2024. Então o que a Konami teria de vantagem em lançar nesse momento? O menu editar, o option file para você fazer. Sendo que ela pode vender seus uniformes para todas as plataformas. Obviamente, se ela lançar o PS4, PS5 PC, ainda a galera do Xbox e do mobile compraria os uniformes. Ela ainda teria um lucro. Mas ela pode estar pensando, para que eu vou lançar, sendo que eu posso lucrar com os uniformes? E é o que eu me pergunto também. Qual a vantagem que a Konami teria se ela lançasse realmente os uniformes aí? Que nem eu falei, do ano novo lunar e etc. O que a Konami teria? Não tem nenhuma vantagem. Então é isso que eu me pergunto. Será que a Konami realmente vai lançar o modo editar? Vai realmente lançar a opção de você poder editar os uniformes? Eu acho que vai demorar um pouco, rapaziada. Eu acho que ela já poderia ter lançado o modo editar. O modo editar não é tão difícil assim. Desde quando lançou, foi lá na data base e já estava nos arquivos o modo editar algumas coisas. Então não é muito difícil. Eu não sou nenhum programador de jogo, nada. Mas acredito que não seja nem um pouco difícil comparado com outras coisas que a Konami já vinha dissonando. Que nem a questão de você colocar esses uniformes em vez de 500 moedas, colocar na loja de pontos eFootball. Pelo menos teria alguma vantagem você ter esses pontos eFootball que não serve para nada. Você joga os eventos da campanha do eFootball, dos eventos online e não tem nenhuma vantagem. Então a vantagem da Konami é vender moeda. Pensando nesse ponto, possivelmente ela não vai lançar. Então esse ano, na minha opinião, ela não lança. Talvez, rapaziada. Talvez mesmo. Esperançoso 2025, ali meio de 2025 até julho, agosto de 2025. Pode ser que ela lance, rapaziada. Eu descarto totalmente que ela lance agora em 2024. Até em 2025, fico assim na dúvida. Mas na minha opinião, acho bem difícil. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião a respeito disso. Se você acha que a Konami vai trazer realmente o modo editar. Vai realmente trazer esta opção para o eFootball. Porque ela não trouxe até agora. Não trouxe a Master League. Não trouxe nenhum modo offline. E eu acho que o futuro vai ser realmente ela vender moedas. E ter um modo de jogo online. Focar em box, em campanhas. Tudo no modo online. Vender uniformes. Vender até chuteira no futuro. Obviamente, ela poderia trazer a Master League. E se você quiser trocar chuteira. O terno do seu técnico. Você poderia gastar com moedas. Se você quisesse jogar o rumo estrelato. Quer trocar chuteira do seu jogador. Penteado. Colocar tatuagem. Ela poderia lucrar em cima de modos offline. É questão da Konami querer lançar. Penso também que por ter o modo online. Ela poderia lucrar mais. Offline ela vai lucrar menos. Tem o mobile também. Que ela se preocupa de trazer. Mas na minha opinião. Ela está enrolando demais. Para trazer. E está querendo lucrar o máximo possível. Com o modo online. Para sim poder querer lançar os modos offline. Está aqui. Lunar. New Year 24. Aí você clica aqui em conteúdo. Aí está aqui o uniforme. Vai vir nessa aba aqui. Rapaziada. Você pode girar o boneco. Você pode deixar o boneco dessa forma. Você pode aumentar o zoom. Você pode diminuir o zoom. Então. Para mim. Quando a Konami lançou isso daqui. Quer dizer que ela já vai trazer. Mais kits. No futuro. Eu acho que ela vai. Deixar mais kits. Nesta opção aqui. Rapaziada. Mas comenta aqui embaixo. O que você achou disso. Como falei. É só para. Ilustrar aqui. Ficou bem legal. Essa animação. Você pode girar. O jogador gira. Achei bem legal. Mas como falei. Na minha opinião. Não. Compensa. Gastar 500 moedas. Nesses uniformes. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. No vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo galera. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho